Eu de novo, mais um videozinho aqui, o video da vez vai ser Rab do Obai e do Mitsuri, bora ver qual é que é Demo Slayer Kimetsu no Goiaba Bora ver, bora ver, pediram pra mim tá reagindo, então eu tô trazendo aqui, me pediram, então aproveita e já comenta os seus aí, comenta aí, comenta aí que eu vou tá vendo Bora, sem enrolação, 3, 2, 1, bora Demo Slayer Kimetsu no Goiaba, bora Bora ver Instrumental da hora, flautinha Você do beat, beatzinho clean, beatzinho clean Irei tomar spoiler, certeza Eu quero pro ter morrido, o dia a minha franqueza, a palavra Primeiros com veneno me acertaram e eu que mudei Mesmo sem ser digno dela eu a protegei Meu corte sempre sorrateiro eu aceitei Desde quem me cansava eu que caçarei Entendi, entendi, entendi O ditado Nossa Ó a voz, ó a voz, ó a voz dela Acha que pode nos deter e não só tem a união entre o amor e a serpente Na mira, respira, inspira Ó a voz dela, meu Deus, que isso Mano Roubou a cena Voz dela roubou a cena Ó, ó O que é isso? Muito top, velho Olha a voz dela Você é louco, velho Você é louco Um dia eu vou casar no meu lugar O que você faria Vou te encontrar numa próxima vida Hummm Mano, não tem como Olha a voz dela, é muito louca, velho Olha a voz dela Letrinha chiclete Vai ficar na cabeça Inscreva-se Comenta os próximos aí Comenta os próximos É isso Valeu, falou e Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau